Criminosos invadem padaria em Jardim Camburi, na capital, rendem clientes e funcionários. A todo momento, ameaçavam matar os reféns. Todo momento que ele falava que ia matar todo mundo, eu pensava que não ia ver meu filho mais. Perseguição em dois morros de Vitória. Em um deles, a polícia foi recebida a tiros. Hoje à tarde, nossa equipe voltou ao local e foi ameaçada. Rendidos na hora do pagamento. Funcionários de uma obra recebiam o dinheiro quando bandidos atacaram. Um policial passava no local e reagiu. Acabou baleado. Outra pessoa também foi atingida e morreu. Está preso ou acusado de matar o turista mineiro durante o carnaval em Piúma. Jovem de 25 anos é morto com sete tiros em Cariacica. Ele estava ameaçado de morte e havia se mudado para o bairro para fugir. Namorado pode ter relação com morte de dona de casa em Vila Velha. A polícia não acredita na versão dada por ele e o rapaz se tornou suspeito. Grávida, sofre complicações e morre depois do parto. A família acusa o hospital de erro médico. E a prisão de integrantes de uma quadrilha que esperava clientes sair de bancos para atacar em pontos de ônibus. A gente já volta em um instante só. Olá, boa noite. O desespero de funcionários e clientes rendidos em uma padaria na capital. Bandidos invadiram o local e a todo momento ameaçavam matar os reféns. O choro incessante de uma jovem de 18 anos, refém de criminosos. A todo momento, eles gritando, entraram na produção, começaram a jogar tudo no chão, querendo dinheiro. Falando que precisavam pagar dívida de drogas. A todo momento que ele falava que ia matar todo mundo, eu pensava que não ia ver meu filho mais. Pensava que não ia acompanhar o crescimento do meu filho. A balconista foi uma das vítimas de três bandidos que tentaram assaltar uma padaria em Jardim Camburi, Vitória. Os rapazes, aparentando ser menores de idade, chegaram por volta de duas da tarde e logo anunciaram o assalto. Uma cliente passou mal ao ser rendida. Eles já chegaram falando que era assalto e mandou todo mundo entrar. Nisso já tinha a mochila, eles já foram rendendo todo mundo. Aí tinha uma cliente aqui fora que veio comprar sorvete e ela ficou nervosa, chegou até a cair no chão e ele pegou o dinheiro que ela estava na mão e o óculos dela. Segundo os funcionários da padaria, os três assaltantes estavam nervosos e a todo momento faziam ameaças de morte. Na hora que eles pegaram o dinheiro que tinha no caixa, eles ficaram querendo mais, querendo mais, só que não tinha. Eles mandaram todo mundo subir e falaram que ia matar, que ia matar. Aqui dentro da padaria, a ação dos criminosos durou pelo menos 30 minutos. Eles só foram presos porque o proprietário conseguiu chamar um vizinho, que é policial civil. O policial desceu e ao chegar aqui, abordou dois dos bandidos e descobriu que, na verdade, eles não estavam armados. Os assaltantes usavam esse descanso de bicicleta para simular a arma. Usavam também pedaços de madeira embaixo da camisa. O terceiro bandido foi preso no andar de cima. Após entrar em luta corporal com o proprietário da padaria, um tiro foi disparado pelo policial para intimidar o criminoso. Eu creio que ele só atirou para poder assustar mesmo os meliantes, para poder forçarem eles psicologicamente a deitar no chão e ficar lá. As imagens feitas por um morador mostram o momento em que os bandidos são colocados na viatura da polícia militar. Eles foram levados ao DPJ de Vitória. Mesmo com as prisões, os funcionários da padaria ainda estão assustados. A sensação de insegurança, mais do que nunca, ronda ao comércio. Amanhã, eles podem estar soltos, tudo de menor. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Por que eles não fazem o mesmo? Por que eles não vão trabalhar? Sustentam o vício deles, com o suor deles, não com o suor dos outros. A fala dessa jovem trabalhadora resume o início da história de muita gente, que não necessariamente começa a vida num estágio de curso superior. Ela está atrás do balcão, sim, ganhando lá o seu salário e com certeza lutando, estudando, ou seja lá o que for, para ter as coisas honestamente. Esse caminho existe, é o correto. E ela escolheu isso. Agora, para os outros que invadiram, ameaçaram, tem um também, o da cadeia. Mesmo que por pouco tempo, é uma pena. Esse caminho sujo, nem cloro limpa. Assassinato em Cariacica. Um jovem de 25 anos foi morto em Nova Esperança 2. Ele estava ameaçado de morte. Havia se mudado para o bairro há pouco tempo para fugir dos rivais. Rafael de Jesus, de 25 anos, morava nesta casa, no bairro Nova Esperança 2, em Cariacica, há apenas três meses. Segundo a família, ele mudou para o local porque se envolveu numa confusão em Barra Mares, Vila Velha, e vinha sofrendo ameaças de morte. Rafael foi morto com sete tiros. O crime aconteceu por volta de uma e meia da tarde. Testemunhas contaram para a polícia que um Fiat Uno passou por aqui. Os homens que estavam dentro dele chegaram a parar algumas pessoas para perguntar se havia kitnets para alugar. Assim que viram, Rafael, saindo de casa, efetuaram vários disparos contra ele. Rafael chegou a correr aqui pela rua São Paulo, mas caiu poucos metros à frente, ali na esquina. Rafael deixou dois filhos, uma menina de 10 meses e um garoto de 6 anos. Muito abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. A polícia não informou se a vítima tinha ou não passagem pela justiça. Criminosos invadem comércio, mas na fuga acabaram sendo assaltados por outros bandidos. Um deles acabou morto. O assalto aconteceu nesta padaria em vista da Serra 1. Um dos bandidos entrou no local e rendeu funcionários. Chegou, colocou a arma ali na mesa, veio a menina ali e ele pediu o dinheiro. Aí falou que se eu não passasse o dinheiro, ele ia dar um tiro na minha cabeça. Aí eu fui, deu o dinheiro. Aí ele saiu correndo. Este foi o segundo assalto em uma semana. Na fuga, eles saíram pela rua lateral e pegariam este atalho. Mas no meio do caminho, os três bandidos foram rendidos por outros assaltantes. Houve tiroteio. Um dos envolvidos morreu e um outro foi baleado. O suspeito de matar um turista mineiro no Carnaval de Piúma, no sul do estado, é preso. Marlon de Andrade, de 19 anos, foi detido em Castelo. Ele confessou o crime, mas ainda não revelou quem era o comparsa. Carlos Alberto Carvalho Júnior, de 39 anos, estava em uma excursão que saiu de Ponte Nova, em Minas Gerais. Ele estava perto da praia, quando foi abordado por dois homens em uma moto. Os bandidos anunciaram um assalto, mas o turista não quis entregar o cordão. Carlos Alberto acabou morto com um tiro na cabeça. Polícia é recebida a tiros no Morro do Cabral, em Vitória. Já em Santa Helena, bandidos foram flagrados armados, tomando conta do morro. Hoje à tarde, a nossa equipe foi ao local e recebeu ameaças. Durante a tarde, o cenário no Morro de Santa Helena, em Vitória, parecia ser de tranquilidade. Mas não para a nossa equipe, que ao se aproximar, foi repreendida por menores, que pareciam vigiar o local. Tivemos que gravar tudo de longe. As escadarias do morro eram ocupadas apenas por moradores. Nenhum policial fazia o patrulhamento, algo bem diferente do que foi visto na manhã de hoje, onde até mesmo o helicóptero da PM foi usado na tentativa de capturar criminosos. Militares em terra faziam a varredura em becos, atrás de armas e drogas. Mais de 6 mil reais foram encontrados escondidos em uma casa do morro. Dois bandidos foram presos, com a acusação de ostentar armamento pesado. A Guarda Civil Municipal conseguiu alcançá-los após reconhecer as características passadas pelos policiais que estavam no Árpia. Na primeira chegada do helicóptero, a gente conseguiu visualizar uma série de indivíduos armados correndo por entre os becos, escondendo armas, fazendo toda a característica desse tipo de ocorrência, deles se omiziando e resistindo a ação policial. Eles tentaram disfarçar, eles já haviam tirado as camisas, só que inteligência nota 10, ambos estavam com as camisas nas mãos. E facilitou o reconhecimento dos dois. Voltamos ao Morro do Cabral, onde na manhã de hoje, a polícia militar também teve trabalho para capturar criminosos. Preferimos ficar de longe, por segurança, já que segundo a própria população, nenhum militar foi visto no local durante a tarde. De longe tudo parecia calmo, mas hoje bem cedo, policiais faziam patrulhamento de rotina. Quando foram surpreendidos por pelo menos 10 tiros contra a guarnição, por sorte nenhum acertou. Doze bandidos tentavam intimidar os militares. Um suspeito acabou detido. Segundo a PM, o Morro do Cabral vive em guerra com o Morro da Chapada. Há dois meses, Douglas José Pereira Cosme, de 22 anos, acabou morto no confronto. Bastante difícil para a comunidade lidar com essa situação, mas a polícia militar está presente para poder dar o apoio às pessoas de bem que moram. Infelizmente, não são todas as pessoas, é a minoria, que nem todo mundo que mora no Morro é bandido, é a minoria que são. Então, a polícia militar está aí para poder coibir. A cena da novela Tiroteio no Morro se repete, mas aqui os personagens são reais, sofrem e morrem de verdade. A polícia deveria não estar presente, mas ser presente. Enquanto não tiver ocupação definitiva, o morador vai continuar refém. Grávida morre após complicações antes do parto. O bebê se salvou. Os familiares acusam a maternidade de negligência. A família não consegue entender o que aconteceu. Antes do procedimento, todos os exames tiveram bons resultados. A jovem que teria o primeiro filho foi levada para a Promatre para que o parto fosse realizado. Daí, os problemas começaram. Ela questionou comigo que estava com um pouco de dor de cabeça, mas a moça, a técnica de enfermagem, disse que seria da anestesia. Aí, isso, ela foi agravando. Ela começou a inchar, ela começou a inchar. Minha filha percebeu que ela estava com os olhos muito amarelo e ficando também com a coloração amarela da pele dela. O estado de saúde de Michele Rodrigues ficou cada vez mais grave. Michele teve complicações como inchaço e dores de cabeça. Por isso, ela precisou ser transferida para o Hospital Jaime dos Santos Neves, aqui na Serra. A mulher de 25 anos morreu cinco dias após o parto. O pequeno Breno também teve alguns problemas. Mas agora que está bem, com 12 dias de vida, recebe os cuidados e o carinho dos tios. É uma situação que agora nós vamos ter que juntar os cacos, juntar força e poder dar um futuro para ele. A gente sabe que vai ser difícil, sem mãe é uma situação muito complicada. Mas a gente está aí, a família está aí, os amigos estão aí para dar todo carinho, para dar toda atenção. A história dele foi parar nas redes sociais. O leite, as fraldas e roupinhas que tem são resultado da solidariedade. Quando eu fui olhar no Facebook, ali já tinha quase 350 compartilhamentos. E assim, uma sensação diferente, você sair na rua e um te pega e te dá uma alta de leite, te faísse, pede ajuda, o que eu posso fazer. E pessoas de fora, gente de Aparecida do Norte, Guaratinguetá, Rio de Janeiro, pedindo número de conta, perguntando como é que pode participar dessa corrente. Então realmente assim, é algo bastante satisfatório. Em meia dor você consegue encontrar pessoas que conseguem ajudar você. Mas nada tira da família a vontade de correr atrás das respostas. E a partir de agora a gente quer começar a agir racionalmente. Queremos cobrar explicações da Promatre, porque não é a primeira vez que acontecem casos dessa amplitude na Promatre. A gente não vai cochilar enquanto não houver resposta para esse caso. A Promatre disse que a paciente foi operada normalmente. E que depois da cesárea, Michelle estava lúcida e se alimentando normalmente. O hospital diz ainda que em nenhum momento houve negligência. E que a perícia já está pronta para ser entregue para a família. Quem puder ajudar o bebê pode procurar o Marcos, irmão da Michelle. O telefone é o 99629 3063. Bandidos aproveitam a hora do pagamento de funcionários para atacar em canteiro de obras em Vila Velha. Duas pessoas acabaram baleadas, entre elas um policial militar. O alvo dos criminosos foi esta obra localizada no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Ela faz parte do projeto de ampliação desta escola. Segundo testemunhas, dois criminosos em uma moto chegaram atirando aqui no canteiro de obras no momento em que aproximadamente 20 funcionários recebiam o pagamento. Um policial militar que passava aqui pelo local na hora, viu a situação e trocou tiros com os bandidos. Ele acabou baleado. O homem que fazia o pagamento dos trabalhadores também ficou ferido. Ele levou um tiro no peito. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da Grande Vitória. Já os bandidos fugiram em direção à Cariacica. No fim da tarde, a polícia esteve no local do crime, mas não informou se a dupla de criminosos conseguiu levar o dinheiro e de quanto seria o prejuízo. O policial está estável e a outra vítima não resistiu e morreu. Reviravol está na morte de uma dona de casa em Vila Velha. O namorado da vítima pode ter relação com o caso. O namorado de Valdenice, Maciel Kiefer, de 42 anos, se apresentou hoje na Delegacia de Proteção à Mulher. O universitário, de 22 anos, que não quis se identificar, disse que estava com a vítima quando ela morreu, mas que o disparo foi acidental. Ele ainda mostrou à polícia onde estava a arma. O revólver calibre .38 foi apreendido. A dona de casa estava na varanda de casa quando foi atingida no peito na tarde da última terça-feira. O crime aconteceu no Ibis, em Vila Velha. Segundo o namorado, a mulher iria guardar a arma logo após um churrasco entre amigos. Ela estava manuseando a arma? Não sei, não estava perto. Acabei de falar que não estava perto. Agora explica para a gente, por que no momento você disse que passaram os motoqueiros atirando? Na hora eu não sabia o que falar em relação a... Você ficou com medo? Com medo de quê? Da polícia achar que era você? Não, tanto é que eu não vim aqui e compareci com a arma do acontecido. Só na hora eu não sabia o que fazer. Mas para o delegado, a versão dada pelo rapaz é falsa. Testemunhas teriam visto o casal discutindo no momento em que Valdenice morreu. Teria que haver um esforço muito grande para ela efetuar esse disparo contra ela de forma acidental. Se ela quisesse realmente efetuar um disparo contra ela, ou seja, cometer o suicídio, aí sim. No dia da morte de Valdenice, o universitário chegou a dizer que o crime foi cometido por um motoqueiro que passou na rua atirando. Mas hoje confessou que mentiu para poupar a namorada caso ela sobrevivesse. A preocupação foi, tipo, eu entrar na esperança que ela tivesse Covid e não complicar ela por causa que a arma era dela, entendeu? A arma é ilegal, né? Lógico. O filho da vítima também veio à Delegacia de Proteção à Mulher. Ele prestou depoimento e contou que o relacionamento da mãe com o namorado não era marcado por brigas. O rapaz não acredita que o universitário tenha tirado. A declaração do próprio filho da vítima, que diz que quando a mãe bebia em festas, ela tinha o costume de pegar a arma e apontar para as pessoas. E ele próprio havia alertado o namorado dela que não deixasse a mãe manusear a arma antes de sair do churrasco. Assim mesmo, as investigações continuam. O universitário não será preso, mas a polícia ainda quer saber de quem foi a culpa da morte de Valdenice. Dois suspeitos de participar de uma quadrilha que atacava pessoas em ponto de ônibus são presos em Colatina. Os criminosos ficavam de olho em clientes que tiravam dinheiro num banco. Quando a pessoa seguia para o ponto de ônibus para entrar no coletivo, os bandidos simulavam uma confusão. Empurravam a vítima e roubavam o dinheiro, até mesmo dentro do ônibus. Foram mais de 30 ocorrências. Teve gente que perdeu o salário do mês. De acordo com os investigadores da Polícia Civil, os suspeitos são de Vila Velha e um deles tem mandado de prisão por estelionato. O grupo agia também na Grande Vitória, São Mateus, Sooretama e Linhares. Quem tiver informações sobre os outros criminosos, ligue 181. Sábado de sol entre nuvens em todo o estado. Temperaturas em alta. Confira. Na Grande Vitória, em Guarapari e Vitória, máxima 34 graus. No norte, em Linhares e Aracruz, mínima 21. No sul, em Cachoeiro e Alegre, máxima 33. Na região serrana, em Marechal Floriano, mínima 19. Em Afonso Cláudio, 17 graus. Maré baixa neste momento, meio metro. A seguir, polícia encontra submetralhadora escondida no mato. A gente já volta em um instante só. A polícia apreendeu hoje uma submetralhadora no Morro São Benedito, em Vitória. A arma estava escondida dentro de um tonel em um mato. Foi durante uma operação padrão na comunidade. Com a chegada da polícia, suspeitos correram. A capacidade da submetralhadora é de 45 tiros de uma só vez. Até agora, ninguém foi preso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre e um ótimo fim de semana. Jornal, pela companhia de sempre e um ótimo fim de semana. Legenda por Sônia Ruberti